Senhoras e senhores, deputados e deputadas, senadores e senadoras, pasmem, o Moro agora quer foro. O mesmo Moro que usou de todas as artimanhas e subterfúgios para impedir que o Lula assumisse o ministério do governo Dilma e não deixou Lula ter foro para que ele mesmo fosse o juiz carrasco do Lula. Agora, o Moro não quer soltar o osso. Será se o Moro não confia mais na primeira instância? Porque quem não deve, não teme. Senhor Moro, se o senhor não deve, não deve temer a própria justiça. Se o senhor está falando a verdade, então prove. Saia do ministério, entregue o ministério, deixe fazer uma investigação isenta. Mas não, o Moro não confia mais na primeira instância. O Moro agora quer ser julgado pelo Supremo. ontem ele esteve aqui por sete horas, repetiu a mesma verborreia, não esclareceu absolutamente nada, se comportou como um juiz de futebol que rouba uma partida, ou seja, tem que sair correndo do estádio. Moro saiu ontem aqui correndo da Câmara. Eu e muitos deputados não tivemos a oportunidade de inquiri-lo. Por isso, eu quero aqui, desta tribuna, dizer ao Moro, faça, Moro, o que qualquer cidadão de bem faria. Entregue o cargo. Você tem medo de quê? Tem medo da primeira instância? Tem medo de ser investigado? Tem medo de uma CPI aqui nessa casa? Se não deve, não teme. Ontem você se recusou a assinar um documento para que o Telegram pudesse abrir os dados. Mas o Moro vem com a mesma conversa. Não me lembro. A ação de hackers, sempre falando nesse tom, tentando cada vez mais escapulir das perguntas que lhe foram feitas. Por isso, Moro, o senhor pode ser o VAR dessa partida. Se não deve, não teme. Entregue o celular, Moro. Ou entregue o cargo, Moro. Se não, Moro, só vai restar que o Supremo faça a função de VAR e corrija as lambanças que você e o Dalanhol fizeram em todo o processo da prisão injusta que vocês fizeram, da condenação injusta que vocês impuseram ao presidente Lula. O presidente Lula está pagando por crimes que não cometeu. Quem devia realmente estar preso foi quem usou de todas as malandragens e maracutaias para condenar um homem inocente. Por isso, Moro, está na hora, está na hora da verdade. Seja o VAR desta partida, Moro, entregue seu telefone ou peça demissão para que nós possamos fazer aqui uma investigação isenta. É isso, meus caros colegas deputados e senadores. Para incrível que pareça, pode ser tudo, mas o Moro agora só tem choro. Por isso que o Moro agora quer foro. Muito obrigado.